Fala pessoal, bom dia, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui de novo no final da Praia do Morro, finalzinho de julho, né? Pessoal, eu ia curtindo as férias de meio de ano, férias de faculdade, férias de escola, né? Até férias de trabalho, dependendo da pessoa e tudo mais. Mas vamos lá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um apartamento aqui no final da Praia do Morro, um apartamento 3 quartos na quadra do mar, tá? Eu sigo aí com você, atravessando uma reativa, tranquilo para atravessar, vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, deixa o like aí, se inscreva no canal, comenta aí o que você acha dos vídeos aí, o que você achou desse apartamento no final também, deixe seu comentário, mas não deixa de se inscrever não, tá? A gente assiste os vídeos aí, mas não está inscrito, né? Mais de 70% das pessoas que acompanham os vídeos, veem os vídeos todos os dias, diariamente, não está inscrito aqui. Aperta aí, pô! Não custa nada, não paga! Ajuda a gente aí, tá bom? Mas vamos lá, eu vou apresentar um apartamento 3 quartos para você, na quadra do mar, nesse prédio de esquina aqui. Eu vou chegar do outro lado da rua para mostrar melhor para vocês. Esse prédio aqui, eu já filmei apartamento nele aqui, dessa vez a gente vai filmar esse aqui, ó. Edifício Dorencumber, número 50. A gente está aqui no finalzinho da Praia do Morro. Tem o vídeo do canal nesse Double Beach também, mais de um vídeo, inclusive. Eu vou atravessar a rua aqui para mostrar a fachada para vocês, como que é. Só um minutinho. Ó! Essa é a fachada do edifício. Agora é de tarde, né? Você vê que o apartamento ali é sol da manhã, não pega sol da tarde, sol da tarde pegaria aqui, mas o Murano, pegaria aqui, né? Mas o Murano está tampando o sol dele aqui, então não pega mais sol da tarde. É sol da manhã total. Vamos conhecer esse daqui, ó. Vamos lá conhecer. E vamos conhecer esse apartamento, né? Vamos lá. Vou passar a porta aqui. Vamos lá, pessoal. A gente já está aqui na sala. Sala dois ambientes, sala ampla, né? Você vê aqui que tem dois sofás, um de três lugares, um de dois lugares aqui. Tem um painel com uma televisão. Tá certo? Aqui, sala de jantar, né? Colocar uma mesa com seis cadeiras. Poderia até ser uma mesa um pouco maior, né? Mas também não há necessidade independente de quantas pessoas, né? E aqui é a cozinha, né? Então você tem essa facilidade aqui, ó. Que eu sempre falo, né? Que tem muita gente que gosta de fazer alteração para morar e tal. De integrar os ambientes. Então você consegue aumentar essa cozinha aqui, ó. Fazer uma bancada americana aqui. E integrar a sala com a cozinha. Tá bom? Esse é esse apartamento primeiro. Primeiro tamanho da sala, né? Vamos ver de cá. Porque a incidência do sol vem de fora e o vídeo fica um pouco mais escuro. Você fala isso, né? Olha só. A sala é espaçosa. Você vê que tem bastante sala, né? Aqui, ó. Dois retângulos aí compondo a sala. Tá? Nós temos a varanda. Varanda boa. Sol do amanhã total. Você vê que não bate sol aqui, ó. Tem uma cabra de rede de percussão. Essa é a rua Belo Horizonte, né? Aqui, ó. Olha que legal. Essa frestinha aqui, a gente vê o mar da Praia da Cerca. A gente tá muito próximo da Praia da Cerca também. Na quadra do mar, né? Descendo essa rua aqui, como eu comecei a ouvir. E a gente chega na Praia do Morro. Conhecer aquela cozinha direito. Que é uma cozinha boa, bacana, ampla. Olha o tamanho dessa cozinha. Olha o tamanho dessa cozinha, olha. É quadrada, né? Tem até uma mesa aqui no cantinho. Mas utilizou bem essa parede aqui pra fazer a mobília fixa, né? A gente chega no espaço dessa ladeira, fogão, pia, ali uma bancada. Ficou bem bacana. Aqui a lavanderia, né? A área de serviço do apartamento. Um tanque aqui. Também fixo. Uma mobília fixa aqui. Aqui tem um outro armário. A previsão de... Da máquina de lavar. E aqui fora nós temos uma área técnica, tá bom? Quarta sala apresentada. Cozinha apresentada. Barana apresentada. Rua também, né? Vou conhecer que é a área íntima do apartamento. São três quartos, tá? Vou começar por esse aqui. Ali você vê que tem uma cama. Provavelmente pra criança, né? Tá até essa escadinha aqui. Uma estante aqui, ó. Fixo. Tem uma outra cama aqui. E um quarto amplo. Você vê que, ó. Tem bastante espaço entre... Aquela fixa e essa solta aqui, né? Questão da janela. Nem abrir essa persiana aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês. E aí, caramba. Vou tomar uma só difícil. Aqui, ó. Nós damos pra mesma área. A área de serviço. A janela da área de serviço. Tá bom? Esse é o segundo quarto. Tem uma cama de casal ali. Uma cama de solteiro aqui. Essa janela. Dá pra uma outra área técnica do apartamento. Você vê que tem até... Negócio aqui pra apoiar aquelas caixas, né? Parece de ar-condicionado. Esse é o banheiro social. O apartamento todo clean, branquinho. Prédio um pouco mais novo, né? E essa é a suíte. A suíte tem uma varandinha também. Espaço bom, ó. Uma cama queen. Essa daqui. Tem um espelho pra dar essa sensação de amplitude também. E aqui nós temos o banheiro. Box aqui atrás. Lavatório. Bacia sanitária. E a varanda. É muito ventilado, tá? A ventilação vem toda da Praia da Cia. Então, você não passa calor de jeito nenhum. Apesar de ser só da manhã também, né? Então, são qualidades muito boas nos imóveis. Pra você adquirir um imóvel. A localização pertinho de duas praias. É muito boa. Mais no final da praia. Mais pra quem procura morar aqui. E tal. O pessoal prefere o final da praia. Pela questão da tranquilidade, né? Do mar mais tranquilo e tudo mais. Sabe? Vou lá descer. Apresentar pra vocês as vagas de garagem do apartamento. Mas já aproveito. Já peço de novo. Deixe seu like no vídeo. Se inscreva aí. Aperta o botão vermelhinho de inscreva-se aí. No final do vídeo tem. E abaixa que também tem, tá? Eu vou deixar todas as informações do imóvel na descrição do vídeo, tá? Se gostou, meu contato tá aí na tela agora. Passando pra vocês. Liga pra mim. Liga pra mim agora. Que eu te passo todas as informações que você precisar. Que faltou aí no vídeo aí. A gente conversando, eu passo tudo pra você. Tá bom? Vamos lá conhecer as vagas. Pessoal, a gente tá aqui na vaga de garagem. Essa é a rampa de acesso, tá? Você vai passar com seu carro por aqui. Da rua. Sobe aqui. E a vaga de garagem é essa daqui do cantinho, ó. É uma vaga fácil pra você parar aqui, ó. Tem todo esse espaço aqui, né? De marcado pra você estacionar seu veículo. Mas é isso aí, pessoal. Fica com Deus aí. Até amanhã com mais vídeos. Abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho